Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos, com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na radiotransforma.net. Começaremos por falar da Europa, seguidamente passaremos a Portugal e aos países da lusofonia e, no final, uma particular atenção para o Brasil. Pedimos-lhe, entretanto, que subscrevam o canal da radiotransforma.net no YouTube, que partilhem este programa, que coloquem gostos, a fim de que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate. Começamos, então, pela União Europeia. A União Europeia, de que Portugal assume a presidência neste momento, e até ao final de junho, a União Europeia continua, no fundo, a cometer os mesmos erros de sempre. A utilizar sempre as mesmas receitas para políticas que já demonstraram ser erradas. Continua, no fundo, a utilizar a moeda, essencialmente para combate à inflação, e ignora o desemprego. Isto é, combate algo que não existe, nem existirá nos próximos tempos. E não existirá nos próximos tempos, entre outras razões, pelo seguinte. É que os países do terceiro mundo, eu digo os países do terceiro mundo, estamos a pensar na Índia, no Paquistão, na Indonésia, no Vietnã, isto para além da China, obviamente, entraram na economia mundial. E entraram com preços baixos. E, havendo uma globalização da economia, é óbvio que os preços baixos desses países vão se refletir nos preços das economias europeias, que são economias abertas. Portanto, haverá uma tendência para a baixa de preços por força da globalização da economia. Haverá também uma tendência para a baixa de preços por força da tecnologia. O avanço da tecnologia, um avanço enorme, produz efeitos, obviamente, nos custos de produção, na qualidade dos produtos também, e nos custos de produção. E isso fará com que os preços baixem também. Por outro lado, existe, a nível mundial, um excesso de liquidez. Esse excesso de liquidez está traduzido, nomeadamente, no elevado número de depósitos nos bancos, nas taxas de juros negativas que os tentadores do dinheiro estão dispostos a pagar, por exemplo, a países como a Alemanha e outros, e até Portugal. E está sobretudo demonstrado na economia de casino, na bolsa de casino, que neste momento existe a nível mundial, com, apesar de uma queda enorme da economia e do emprego neste ano de 2020, apesar de tudo, as ações subiram de maneira astronómica, verdadeira astronómica, em alguns casos, completamente injustificadas face à crise que o mundo atravessa, e que se irá manter ainda este ano de 2021, mas que foi gravíssima em 2020. Portanto, estas circunstâncias fazem com que os juros se mantenham baixos, até negativos, como acontece na dívida pública de muitos países europeus, e, portanto, não há, de modo nenhum, o perigo da inflação, por todas estas razões. Por isso, o que subsiste é o perigo do desemprego, que é elevado, e, sobretudo, a miséria, o sofrimento das classes mais baixas, mais pobres, que foi acentuado pela Covid-19, que, ao contrário do que se disse, não é uma doença democrática, não é uma pandemia democrática. Por tudo isso, a política dos organismos europeus, em particular do Banco Central Europeu, de centrar a sua atuação no combate à inflação, que é uma coisa que não existe, não terá, a curto, médio prazo, qualquer perigo. Pelo contrário, existe, é o perigo gravíssimo da deflação, e, aí, só um aumento da quantidade de moeda em circulação, e o aumento dos rendimentos das classes pobres, e até das classes médias baixas, só esse aumento de rendimento poderá combater o perigo enorme, muito pior do que a inflação, que é a deflação. Portanto, há que mudar o paradigma não, lembrar o que tem vivido o Banco Central Europeu e a União Europeia, os organismos da União Europeia, de um modo geral. Por outro lado, a União Europeia não tem uma estratégia de futuro definida a nível mundial. A União Europeia, nomeadamente, acabou de levar a cabo um acordo comercial com a China, no momento em que a China tem receio, e certamente que foi por isso que concluiu rapidamente este acordo, que vinha sendo protelado há cerca de sete anos, tem receio da nova administração Biden, que não lhe facilite tanto a vida como a administração Trump. e concluiu um acordo, sem antes consultar os Estados Unidos da América, seus aliados, sabendo que o unilateralismo de Trump vai mudar com Biden, que já disse que iria iniciar uma nova era de relações com a União Europeia, e sem também pensar na importância das relações alternativas à China com a Índia. A Índia é um país com 1.300 milhões de habitantes, praticamente tantos habitantes como a China, é um país que está a crescer muito também, não tanto como a China, porque tem problemas gravíssimos, nomeadamente os problemas religiosos, os problemas de castas, que continuam a impedir o crescimento da Índia, mas é um país, sem dúvida nenhuma, em crescimento, e cuja potencialidade da procura poderá interessar muito à União Europeia. Sobretudo porque, ao contrário da China, é um país democrático, onde a democracia está consolidada, onde as eleições funcionam, onde as alternativas democráticas funcionam, apesar de muitos problemas que continuam a ter a democracia na Índia, como em muitos países, mas na Índia até em particular. Ora, vamos ter em maio, promovida pela liderança portuguesa da União Europeia, uma conferência União Europeia-Índia. Esperamos que seja uma conferência que permita alcançar objetivos ainda superiores àqueles que foram alcançados com o acordo de comércio com a China. A União Europeia não pode investir em determinadas áreas na China, é certo que teve vantagens agora com este acordo de comércio, relativamente à situação anterior, mas continuam a não poder investir na China, em portos, em aeroportos, e sobretudo na energia, por exemplo, como sucede com a China na Europa, na União Europeia, particularmente em Portugal, em que a China tomou conta da EDP, da REN, da principal rede de energia elétrica, e está presente nos bancos, na saúde, nas seguradoras, em muitas áreas que a China não abre à União Europeia. Isto tem de acabar, e como tem de acabar o dumping social, de certo modo a China está acabar com o dumping social, mas sobretudo com o auxílio do Estado chinês, que tem uma reserva de divisas enorme às empresas chinesas, distorcendo a competição a nível mundial. Ora, enquanto isso não suceder, a União Europeia continuará a ter desvantagens no comércio com a China. É importante que com a Índia tenha um comércio equitativo, uma relação comercial equitativa, em que aquilo que a Índia quer investir na União Europeia, a União Europeia, possa investir também na Índia. A reciprocidade de áreas de investimento, de taxas alfandegárias, tudo isso é importante para que a União Europeia consiga estabelecer uma relação com a Índia que contrabalance a relação com a China e com a própria Rússia, duas nações sujeitas a ditaduras. Por outro lado, a União Europeia não percebeu ainda quão importante é a sua relação com a África, que a própria União Europeia colonizou e que é responsável por grande parte do atraso e grande parte da corrupção até existente em África. Os europeus falam muito da corrupção em África, mas essa corrupção é frequentemente levada a cabo por empresas europeias e pelos interesses europeus. Ora, a relação com a África também, uma relação de equidade, de igualdade, uma parceria mutuamente vantajosa será essencial para o futuro da União Europeia. Se isto não acontecer, a União Europeia não encontrará o seu próprio caminho e estará dependente sempre do exterior. A relação com os Estados Unidos na América é uma relação importante, assim como é como toda a América, nomeadamente com o Brasil. É importante que a União Europeia estabeleça relações aprofundadas com o Brasil, esperando nós que o poder no Brasil se altera no sentido de conduzir a um país de progresso e não um país de retrocesso, um país sobretudo de preconceito, de erro, de tudo aquilo que há de mais obscurantista e um país também de grande corrupção. Nos acordos que pode fazer, certamente que a União Europeia poderá exigir do Brasil que combata esses grandes maus da grande nação brasileira. Finalmente, não podemos deixar de referir que a União Europeia deixou também ela própria de investir no hardware e, em grande parte, no software para computadores e telemóveis. Quer os Estados Unidos quer a União Europeia deixaram o hardware para a China mas é importante que a União Europeia retome o fábrico do hardware como já teve em algumas áreas humilhadamente com a Nokia na Finlândia com o Philips e com outros fabricantes de computadores fabricantes de telemóveis e que isso seja algo de importante já para a economia da União Europeia como não tem sido até lá. Mais grave ainda é a ausência de investimento na computação quântica. A computação quântica permitirá que os computadores tenham uma rapidez milhões de vezes superior à dos computadores atuais. Os computadores quânticos são computadores bastante mais caros mas em breve poderão já ser construídos em grandes quantidades. A China começou a construir já o seu primeiro computador quântico já entrou em funcionamento o seu primeiro computador quântico ainda não produziu em quantidade mas certamente irá produzir e a Europa está a atrasar-se na computação quântica o que é algo de grave para a economia europeia já que a computação quântica permite a obtenção do nível de informação incrivelmente milhões de vezes superior à computação atual e permite portanto também inclusivamente entrar na informação da computação atual que é um perigo gravíssimo que existe para o futuro da economia e da segurança europeias. E com esta análise da União Europeia vamos passar para a análise do que foi o ano de 2020 em Portugal e das perspetivas para 2021. Portugal saiu-se muito bem em 2020 com a pandemia apesar de muitas críticas à Ministra da Saúde a verdade é que Portugal não teve nem de longe nem de perto os problemas alguns casos de tragédia que teve a Espanha que teve a França que teve a Itália sobretudo que teve a Grã-Bretanha e isso deve-se em grande parte à boa gestão do Ministério da Saúde sem dúvida nenhuma e também ao excelente comportamento do Serviço Nacional de Saúde e à enorme dedicação dos médicos enfermeiros e todo o pessoal hospitalar. É algo que pode orgulhar o nosso país. No entanto o nosso país infelizmente continua dependente dos interesses económicos como não devia. Um exemplo disso é aquilo que sucedeu recentemente com a EDP. Vendeu barragens por cerca de 2.850 milhões de euros e o Estado português abdicou-o do imposto de selo nessas barragens que lhe daria uma receita elevadíssima de que Portugal muito necessita. Embora sendo um imposto de apenas 5% a verdade é que sobre esse valor tão elevado de transmissão das barragens o Estado português encaixaria receitas de que tanto precisa neste momento e prescindia-las por pressão certamente da China por pressão obviamente da EDP que é uma empresa essencialmente chinesa. depois Portugal continua com o problema bancário o problema dos bancos é um problema que os sucessivos governos não têm conseguido ultrapassar e a corrupção a nível bancária parece continuar nós vemos até que ponto é que o novo banco que tem o dinheiro de todos nós calcula-se que neste momento terá 5 mil milhões já de dinheiro dos portugueses ele desbarata em vendas de imóveis no momento em que os imóveis em Portugal estão a subir de preço ele desbarata a sua o seu ativo através de vendas por preços que serão um terço um quarto um quinto ou nem isso dos preços de mercado e sem controle absolutamente nenhum e o o o Banco de Portugal continua a nada a fazer a comissão de inquérito parlamentar pelos vistos vai fazer agora alguma coisa mas já será demasiado tarde muito provavelmente e a responsabilidade de tudo isto ficará sempre solteira como é habitual em Portugal por outro lado Portugal continua a ter graves problemas e continuam apesar de destas desta bazuca que vem aí de algum dinheiro até bastante podemos dizer a fundo perdido que vem para Portugal a verdade é que não há um programa sério de combate ao envelhecimento da população no interior e ao despovoamento do interior a população continua a centrar-se no litoral a deslocar-se do interior para o litoral porque não há incentivos à fixação da população no interior e o interior está a envelhecer dramaticamente e a despovoar-se dramaticamente isto é uma parte uma grande parte de Portugal está a tornar-se cada vez mais improdutivo e a atrasar o desenvolvimento do país porque em vez de desenvolver continua estagnado se não a diminuir a sua capacidade produtiva depois Portugal continua a ser um país dependente da grande distribuição isso tem sido trágico para o país a grande distribuição é a grande distribuidora da riqueza nacional a grande distribuição fixa preços nomeadamente aos agricultores e aos industriais com menos capacidade de negociação que levam a cabo uma acumulação de riqueza por parte da grande distribuição em prejuízo dos preços de subsistência ou preços que levam inclusivamente à insolvência de empresas agrícolas e de uma boa parte da produção industrial recentemente houve como já referimos no programa anterior uma coima extremamente elevada sobre as empresas de distribuição por cartel veja-se nos produtos de perfume e inclusivamente nas bebidas no que toca às bebidas da sociedade central de cervejas e isso é apenas uma um tapar de olhos porque na realidade o principal problema é o abuso de posição dominante no que toca à produção agrícola impondo preços de subsistência ou que levam à falência dos agricultores e à indústria que fornece também a grande distribuição e que dela está dependente enquanto o país não combater esse flagelo não poderá desenvolver-se também como devia ser infelizmente a União Europeia está a remar contra o próprio país repare-se que a União Europeia veio a Portugal e aquilo que fez foi criticar Portugal pelo aumento do emprego na função pública é inacreditável que o faça no momento em que o emprego é um dos problemas principais de Portugal e como demonstrou esta pandemia o emprego na função pública e particularmente no Serviço Nacional de Saúde aumentando o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde aumentando as suas remunerações mas também as remunerações dos enfermeiros e do pessoal auxiliar para que particularmente os enfermeiros e os médicos não fujam para o estrangeiro como está como tem estado a suceder nos últimos tempos em que Portugal perdeu grande parte uma boa parte dos médicos e dos enfermeiros que tanto lhe custaram a formar porque eles vão para o estrangeiro e encontram aí maiores remunerações e melhores condições de trabalho e ficam no estrangeiro logo ou em lugares de liderança porque os nossos médicos os nossos enfermeiros são dos mais capacitados a nível mundial e dos mais dedicados a nível mundial portanto a União Europeia critica algo que neste momento é essencial para o o desenvolvimento do país para a saúde do país repare-se que Portugal tem na função pública apenas 15% da população ativa no nosso país outros países por exemplo a Suécia a Dinamarca tem qualquer coisa como 29 e 28% Portugal está abaixo da média da da porcentagem de cidadãos na população trabalhadora na União Europeia a União Europeia tem uma média de 16% Portugal tem uma média de apenas 15% e com essa média de 15% fez muito melhor do que outros países na União Europeia pode fazer ainda melhor e o Serviço Nacional de Saúde tem de ser reforçado com sobretudo com pessoal que Portugal tem capacidade para qualificar de uma maneira superior à generalidade dos países europeus e à generalidade de outros países a nível mundial e por outro lado critica também o aumento do salário mínimo e o aumento das pensões as pensões em Portugal são extremamente baixas e mesmo assim a União Europeia critica isso quando o aumento das pensões é absolutamente necessário para aumentar a procura e portanto aumentar também a possibilidade de as empresas portuguesas produzirem mais porque têm que lhes cair e lhes compre mais e de por outro lado fazer com que os mais velhos tenham um final de vida digno como frequentemente não têm Portugal conseguiu aumentar a esperança de vida para esperança média de vida para 81 anos o que é absolutamente notável sobretudo num tempo em que outros países diminuem a esperança média de vida repare-se que os Estados Unidos da América na era Trump diminuíram grandemente a esperança de vida Portugal tem vindo sucessivamente a aumentar a esperança de vida o que demonstra como apesar de tudo os sucessivos governos portugueses têm conseguido um êxito enorme no que toca à proteção dos seus cidadãos particularmente na área da saúde portanto a União Europeia criticou Portugal por aquilo que fez de bem em final de contas e não criticou por aquilo que ainda não fez de bem nomeadamente aquilo que já referi no que toca à desertificação do interior no que toca ao envelhecimento da população no que toca à economia do mar que infelizmente tem sido descurada por Portugal no que toca ao descurar da agricultura no que toca inclusivamente ao descurar particularmente dos portos que infelizmente não têm merecido a devida atenção por parte dos sucessivos governos portugueses em particular o Porto de Sines que pode ser um porto essencial para a economia europeia e para a economia mundial porque pode ser um lugar onde a economia mundial faz uma enorme rotação de produtos nomeadamente através do transporte em grandes navios para eles serem distribuídos pela Europa pela África nomeadamente e inclusive pelo Medio Oriente também esperamos que o governo português não dê ouvidos a esses órgãos da União Europeia e prossiga a sua política de combate às desigualdades combate à miséria que ainda é muita neste país e que invista em áreas como aquelas que acabei de referir que podem trazer um grande avanço na estrutura da economia portuguesa falaremos a seguir da lusofonia e falaremos começaremos por Cabo Verde mais próximo e afinal de contas o país onde a democracia se encontra estabilizada onde a economia vai crescendo de uma maneira sustentada apesar da de enormes dificuldades apesar de ser um país muito pequeno com muitas ilhas e com enormes dificuldades de comunicações a verdade é que Cabo Verde tem-se mantido um país democrático infelizmente muito dependente do turismo o turismo representa cerca de 25% da economia cabo-verdiana e este ano de 2020 foi um ano trágico trágico porque o turismo colapsou completamente em Cabo Verde devido à pandemia esperamos que 2021 traga uma nova mudança e que a economia de Cabo Verde volte a desenvolver-se com base no turismo que lá apresenta enormes potencialidades falamos a seguir da Guiné a Guiné parece um caso quase perdido a Guiné que agora está a perseguir os seus milhares está a perseguir Domingos Pereira que tem um mandato de captura sem se fundamentar porque sem que lhe seja dirigido uma acusação muito concreta está a perseguir Aristides Gomes que foi seu primeiro ministro que teve-se refugiar nas instalações da União Europeia e que levou que organismos da União Europeia tivessem de abandonar a Guiné porque não têm esperanças que a Guiné melhore a sua democracia a Guiné é manifestamente um país falhado e o golpe de um Mara Sissoko Ambaló representa mais um capítulo no falhanço da Guiné Bissau não se augura grande futuro apesar de ter grandes potencialidades quer na agricultura quer nas pescas quer inclusivemente no turismo e portanto em indústrias também ligadas à agricultura e às pescas que poderiam ser desenvolvidas com grande proveito na Guiné Bissau mas infelizmente não estão a ser passamos para Angola Angola que continua a ser um país problemático dependente do petróleo dependente dessa quase monoprodução e portanto com grandes problemas agora que a economia dos combustíveis fósseis particularmente do petróleo está em queda um país que não conseguiu ainda diversificar a sua produção nomeadamente produção industrial a produção agrícola que continua anémica e que poderia ter um papel enorme no desenvolvimento de Angola Angola tem regiões que podem dar duas ou três culturas até por ano e ausência de indústrias nomeadamente indústrias ligadas à agricultura que poderiam potenciar imensamente a produção na economia angolana e com isso a distribuição de riqueza e o aumento da riqueza das populações Angola continua a ser um país em que as populações não têm na sua maioria esmagadora o alimentar apesar da imensa riqueza que produz nomeadamente no petróleo e nos diamantes mas que a corrupção tem feito com que ela se desloque para o estrangeiro felizmente que tem havido por parte de João Lourenço este presidente um combate à corrupção ele terá conseguido já que cerca de 5 mil milhões de euros de euros da corrupção nomeadamente dessas figuras como Manuel Vicente como Pocopelica como Dino como Isabel dos Santos que levaram para o estrangeiro imensa riqueza angolana que para lá foi através da corrupção e de crimes de branqueamento de capitais de fogo a impostos etc etc e começa agora já Eduardo dos Santos a ser implicado na corrupção talvez Angola comece a ter alguma esperança vamos a ver se Angola recomeça a ter uma economia que pode ser diversificada já de certo modo foi nos tempos do colonialismo nos últimos tempos em que foi uma colónia portuguesa nos anos final dos anos 60 princípio dos anos 70 foi uma colónia em que a agricultura e a própria indústria se desenvolveram infelizmente sem grande proveito para as populações africanas mas que agora pode fazê-lo novamente com grande proveito para a população africana que neste momento governa Angola Moçambique é um caso também de falhanço de país quase falhado funciona uma democracia mas uma democracia muito débil em que a corrupção campeia em que não se vê até a condenação da grande corrupção em que o Estado é incapaz de se impor como se revelou agora nesta tragédia de Cabo Delgado em que as milícias alegadamente fundamentalistas mas no fundo trata-se de interesses económicos que estão ali em causa milícias que nós só vemos que sejam financiadas pela Arábia Saudita que quer combater outros interesses económicos na região de Cabo Delgado ligados ao gás e às pedras preciosas e por isso era importante que a Cplp auxiliasse o governo moçambicano que se tem revelado completamente incapaz de conter as milícias infelizmente a Cplp é uma existência é algo que só serve para fazer uns jantares e mais nada e para fazer alguns negócios para alguns dos membros da própria Cplp urge dinamizar a Cplp urge proteger apoiar Moçambique que só com o apoio da Cplp sobretudo da União Africana poderá defender-se do terror dessas milícias que não são fundamentalistas são representantes apenas e agentes apenas de interesses económicos nomeadamente da Arábia Saudita finalmente Timor Timor que está longe de ser também um país de sucesso infelizmente a sua democracia tem algumas fragilidades há muita corrupção em Timor e o dinheiro do petróleo infelizmente não tem servido para beneficiar a jornalidade da população timorense esperamos que o futuro traga uma vida melhor a Timor finalmente o Brasil o Brasil do nosso descontentamento o Brasil continua a ser um país adiado como temos vindo a referir um país tragicamente adiado porque neste momento o Brasil entrou verdadeiramente em colapso apesar da propaganda do governo Bolsonaro o Brasil vai passar de sétima potência económica mundial que era no último governo de Dilma para décima terceira potência económica mundial a miséria do povo brasileiro cresceu de uma maneira inaudita e insustentável o obscurantismo causado pela religião e causado pelo próprio poder é a principal causa de atraso do Brasil e intensificou-se com Bolsonaro de uma maneira que nunca esperaríamos que acontecesse o governo de Bolsonaro repare-se que apesar de ir já para a proximidade dos 200 mil mortos por Covid-19 e a pandemia vai aumentar muito nos primeiros meses ainda deste ano porque o Brasil está já a sofrer a vaga da pandemia que começou na Inglaterra e que neste momento já está a ser disseminada pelo mundo e já está a ser disseminada pelo Brasil que se dissemina muito mais rapidamente do que a primeira estirpe do Covid-19 e o Brasil em vez de enfrentar a pandemia nega a existência da pandemia nega a realidade e inclusivamente o governo central o governo de Bolsonaro para além de divulgar tudo aquilo que é mais obscurantista no que toca aos efeitos da vacina e de falso no que toca aos efeitos da vacina nomeadamente dizendo que poderá modificar o ADN que os homens poderão virar mulheres e as mulheres poderão virar homens e inclusivamente que a mudança do ADN poderá fazer dos homens jacarés jacarés parece que há um jacaré no poder no Palácio do Planalto há um jacaré no poder e não um governante e esse jacaré aquilo que está a fazer é impedir a vacinação do povo brasileiro repare-se que impediu que o Instituto Butantan desenvolvesse em parceria com a China uma vacina contra a Covid-19 está a dificultar a distribuição de vacinas e tudo faz para que os governadores dos Estados não distribuam as vacinas como poderiam distribuir se tivessem o apoio do governo brasileiro o Brasil foi escolhido por jornalistas credenciados a nível mundial que agora Bolsonaro e os que o apoiam dizem que são comunistas o que é perfeitamente caricato foi escolhido como o governo mais corrupto do mundo o governo de Bolsonaro é o governo mais corrupto do mundo de acordo com a escolha de uma grande associação de jornalistas mundiais que analisam a corrupção a nível mundial chegados ao fim de 2020 a vitória de Bolsonaro o grande triunfo de Bolsonaro é ser o primeiro na corrupção a nível a nível mundial esperamos que isto passe com brevidade que esta doença do Brasil passe com brevidade de certo modo as municipais já o anunciaram mas isso não basta a propaganda a propaganda e a capacidade de manobra através das seitas religiosas das seitas neopantocostais de Bolsonaro é enorme e se não for combatida essa propaganda e é através do governo que utiliza os meios governamentais para fazer a propaganda do obscurantismo e a propaganda das falsos resultados positivos deste governo resultados inexistentes escondendo tudo aquilo que há de pior no Brasil não só o racismo a destruição da floresta a destruição das populações indígenas o colocar na miséria uma grande parte da classe média que foi em tempos elevada precisamente pelos governos de Lula e de Dilma tudo isso ele está a esconder através da utilização dos meios de propaganda e até dos próprios serviços de informação a favor deste governo criminoso que é o governo de Bolsonaro esperemos que as forças democráticas brasileiras particularmente as forças de esquerda se unam para combater este governo criminoso e obscurantista para que o Brasil tenha o futuro que a subpopulação merece e com isto despeço-me deste política impura na Radiotransforma.net no Youtube e noutras redes sociais pedindo-lhes que subscrevam o canal da Radiotransforma.net no Youtube que o ouçam que o discutam e que o partilhem e coloquem gostos a fim de que ele atinja os seus objetivos da reflexão e de debate. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior Política Impura na Radiotransforma e Obrigado.